Música Na casa ou no apartamento Frutas frescas são bons alimentos Plantar, cuidar, podar, colher Em qualquer canto dá pra se plantar com amor O fruto que vamos colher É hora de começar A plantar para colher melhor Dentro de um vaso no quintal de casa No beira ou no degrau da escada É bom praticar com filhos Amor e um pouco de sol Vamos plantar e ensinar nossas crias Como cresce o campo, cai a lixia Guabiju, Guabiramba, Groseli, Guaraná Me chama Graviola, Guiaba e Gravata Uma linda laranjeira Crescendo junto a você Te oferece o que colher Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas É hora de começar A plantar para colher melhor Dentro de um vaso no quintal de casa Pendurado no beiral ou no degrau da escada É bom praticar com filhos Amor e um pouco de sol Vamos plantar e ensinar nossas crias Como cresce o campo, cai a lixia Guabiju, Guabiramba, Groseli, Guaraná Me chama Graviola, Guiaba e Gravata Uma linda laranjeira Crescendo junto a você Te oferece o que colher Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos Estamos ao vivo pelo canal Capacitações Epagre Online Eu sou Flávia Maria de Oliveira E estarei na mediação desta transmissão Os colegas Felipe Espíndola e Anelise Milber E são os responsáveis técnicos desse encontro Sintam-se acolhidos e abraçados Por toda a nossa equipe Epagre Agradeço a colaboração do amigo e parceiro Seu Maneca Que é o intérprete da música de abertura É um prazer estar com você Para promover o quinto encontro Do curso online sobre produção de pitaia Hoje serão abordados assuntos referentes A manejo do pomar e fertilidade do solo Podas, condução de mourão Manejo de plantas de cobertura E adubação verde de inverno Nutrição e adubação com os instrutores Gelton Guimarães e Ricardo Martins Nesses tempos de pandemia Essa foi a maneira que nós encontramos Para realizar esse importante evento E para diminuir a distância A nossa interação será via chat Aqui da transmissão A qualquer momento você poderá se manifestar Digitando no campo de mensagens Isso é possível para quem nos acompanha Pelo celular e computadores Eu aproveito para solicitar que nos digam De onde nos assistem E como está o som e a imagem desta transmissão Se você ainda não é inscrito no nosso canal Capacitações Epagre Online Inscreva-se e acione o sininho de notificação Para ficar por dentro de todas as nossas transmissões Já deixe o seu like carinhoso Em nossa transmissão Pois a programação está incrível A proposta está linda E eu tenho certeza Que esse tempo junto Será de muita partilha Interativo E com muito conhecimento Então agora já é a nossa hora Da postura na cadeira Porque o show vai começar Eu passo a palavra para o nosso anfitrião O parceiro Joe Roger Espido Da Copertec Cressol Bem-vindo Joe Boa noite Boa noite a todos e a todas É uma satisfação enorme Estar aqui presente com vocês Eu agradeço o convite Do pessoal da Epagre Estar aqui participando hoje E dessa parceria Na realização desse curso Cito-se todos acolhidos Tem muita coisa boa Preparada para hoje É um módulo bem especial Para a cultura da Pitaio Tem muito conteúdo bacana Esperando e vai ser muito bom E uma noite de muito aprendizado Na cultura da Pitaio Hoje a primeira parte Vai iniciar com o pesquisador Gelto E depois o extensionista Ricardo A partir de agora Eu chamo o pesquisador Gelto Da estação da Epagre de Itajaí Para fazer a sua palestra Boa noite pessoal Hoje nós vamos dar continuidade Ao nosso curso online Sobre produção de Pitaio Hoje no quinto módulo Nós vamos falar sobre Manejo da fertilidade de solo E nutrição em Pitaio Meu nome é Gelto Sou pesquisador em solos E nutrição de plantas E atuo aqui na Epagre Na estação experimental de Itajaí Para quem não conhece A estação experimental de Itajaí Tem um programa de fruticultura tropical E desenvolve pesquisas Com a bananicultura Citrus E a cultura da Pitaio Em relação a Pitaio Nós temos trabalhos Com a parte de melhoramento De controle de pragas e doenças De pós-coleta de frutas E em relação ao manejo De adubação De fertilidade do solo Para a cultura da Pitaio Nós temos desenvolvido trabalhos Aqui na estação E com o apoio da extensão Principalmente da Regional Sul De Criciúma Com a atuação do Ricardo De outros colaboradores Com experimentos e desenvolvimento De pesquisa Na cultura da Pitaio A Epagre publicou No ano passado O boletim técnico Sobre o cultivo da Pitaio E esse boletim Ele está disponível Na página da Epagre Para download, acesso livre E ele aborda Os principais temas De forma mais simples Sobre produção de Pitaio E boa parte Do que eu vou mencionar Aqui hoje Nessa palestra Ela também está presente Aqui nesse boletim Sobre No tópico Recomendação de calagem E adubação Então no segundo módulo Nosso colega Joe Da Copertec Ele apresentou Sobre a implantação Do pomar E abordou os temas Sobre a escolha da área A melhor área Para implantar o pomar Também abordou E mencionou Sobre a amostragem De solo A importância De fazer análise De solo Antes Da implantação Do pomar Sobre a correção De acidez do solo A importância De fazer essa correção De acidez do solo Em profundidade Antes da implantação Do pomar Pela Pitaio Ser uma cultura perene E não permitir O envolvimento Do solo Após a implantação Do pomar Então é um momento Que o produtor tem De fazer a incorporação De calcário De corrigir a acidez Do solo E a fertilidade Antes da implantação Do pomar E também abordou Sobre a adubação De plantio E formação E essa adubação De plantio E formação Ela é importante Para a formação Do pomar Vocês podem Observar Nessa imagem A planta da Pitaio No primeiro ciclo De produção Ela ainda não tem Todos os cladodes Formados A produção No primeiro Segundo ciclo Geralmente mais baixa E essa adubação De plantio E formação Ela é importante Para Para o pomar Ter uma boa formação Do pomar E ter uma resposta Produtiva Adequada A partir do terceiro Ciclo de produção Então boa parte Dos nutrientes Fornecidos Nessa adubação É para corrigir A fertilidade Do solo E fornecer Esses nutrientes Que vão ficar Portados Nessa parte Vegetativa Da planta Então hoje Nós vamos abordar Mais sobre manejo De adubação De manutenção E reposição E esse gráfico Ele exemplifica Um pouco Dessas Diferentes Adubações Onde nós temos Na primeira fase Aqui A adubação De plantio Ou de correção Que tem como objetivo Elevar os teores De nutrientes Para essa faixa Adequada Acima do nível Crítico Dos teores No solo E após Você ter Essa fertilidade Adequada Vem as adubações De manutenção E de reposição Nada mais é Do que aquela adubação De repouso Nutrientes Que foram exportados Pela cultura Pela colheita Das frutas Ou que foram Perdidos No solo Por desviação Por volatilização Esse gráfico Também Ele mostra Para a gente A relação Entre o rendimento Relativo Com os teores De nutrientes No solo Notem que Para um solo De baixa fertilidade A planta Responde muito A adubação Você tem Um incremento Mais acentuado Uma resposta Produtiva A aplicação De nutrientes Já para solos De alta fertilidade Quando você tem Altos teores De nutrientes A aplicação De fertilizantes Você não tem Um ganho Acentuado Em produtividade Então Esse gráfico Ele mostra Para a gente Que não é necessário Aplicar altos teores Ou a planta Não vai responder A aplicação De altos teores De nutrientes No solo A partir dessa fase Então Para falar Sobre o manejo De adubação É importante Mencionar Essas Quatro questões Que vão auxiliar A obter Uma maior eficiência No processo De adubação As duas primeiras Questões Estão relacionadas A definição De o que aplicar No solo E o quanto aplicar Essas duas questões Elas vão ser Respondidas Ou o produtor Precisa dar análise De solo Para definir Qual nutriente Deve ser aplicado E o quanto Aplicar no solo O produtor Ou o técnico Vai ter o apoio Das tabelas De doses De recomendação Em relação Em relação A onde aplicar E o quanto Aplicar Está mais relacionado Ao manejo E está relacionado A localização Ao parcelamento De doses Que nós vamos abordar Nessa palestra De hoje Em relação De solo Dos nutrientes Da correção De acidez Na entrelinha Do pomar Em relação A calagem Ela tem como objetivo Elevar os teores De cálcio E magnésio No solo No caso Nós recomendamos Elevar a saturação De bases Para 75% E o pH Do solo Para 6% Nós resumimos Aqui no boletim Técnico Nós apresentamos Essa tabela Onde relaciona Aqui o índice SMP Que é o índice Utilizado aqui Em Santa Catarina Rio Grande do Sul Para definição De doses De calcário Aqui nós temos A relação Entre o índice E a quantidade De calcário Que deve ser aplicada Para elevar O pH do solo Para 6% Nesse caso É importante Frisar A necessidade De fazer A correção Da dose A correção Da quantidade De calcário Que deve ser aplicada Em função Do PRNT Do calcário Do poder De reatividade Desse calcário Geralmente O produtor Encontra no mercado Calcários Com PRNT Em torno De 80% De 70% 80% E é necessário Fazer essa correção Da dose Em função Do PRNT Do calcário E também É importante Mencionar Que nessa fase De pomares Implantados A calagem A aplicação Do calcário Vai se dar Na superfície Do solo E nesse caso Deve-se aplicar Metade da dose Justamente Para corrigir A acidez do solo Nos 10 primeiros Centímetros Esse é um trabalho Que o Ricardo Desenvolveu Na região De Criciúmo Que foi feito A avaliação A partição E a quantificação Da exportação De nutrientes Na pitai De polpa branca Nessa tabela Ela resume Para a gente O conteúdo De desses nutrientes Presentes No cladódio E no fruto Notem Que os frutos Acumulam Mais nitrogênio Fóssil Potássio E boro E os cladódios Acumulam Mais cálcio Magnésio E esses micronutrientes Lembrando Que esses nutrientes Presentes No fruto Eles vão ser Exportados No pomar Com a colheita Você está retirando Removendo Esses nutrientes Do solo Já os nutrientes Que estão aportados Nos cladórios Eles vão ser Remobilizados Nas plantas Restituídos Ao solo Com a poda Dos cladórios Que vão ser Alocados No solo Esses nutrientes Vão ser fornecidos Novamente Ao longo do tempo Depois da mineralização Desse material Vão ser fornecidos Novamente Para a planta Mas essa informação Ela é importante Para estabelecer Ou mensurar As doses De nutrientes Ou de fertilizantes Que devem ser Aplicados No processo De adubação Aqui um segundo trabalho Desenvolvido Com a pitai De polpa vermelha Onde o autor Quantificou Os teores Dos nutrientes Que são Aportados No fruto E que são exportados Com a colheita Dos frutos Aqui só Para exemplificar Por uma produção De 20 toneladas Por hectare Nesse caso Estaria extraindo Desse pomar Em torno De 226 Quilos De nitrogênio 46 Quilos De fósforo E 252 Quilos De potássio Então Notem Que são Valores Significativos E esses nutrientes Que são exportados Com a colheita Da fruta Eles devem ser Repostos ao solo Para garantir E favorecer A produção Do próximo ciclo Então No boletim Nós A partir desses Resultados De dados De literatura E de conhecimento De campo Nós sugerimos Algumas doses De nutrientes De nitrogênio De fósforo De potássio Que devem ser Aplicados No solo Num processo De adubação Então Essas doses Elas levam Em consideração A classe Ou teor De nutrientes No solo E também Está em função Aqui da produtividade Esperada Então Notem que As doses Elas aumentam Com o aumento Da expectativa De produção E também Aumentam Com a redução Da fertilidade Do solo Então Para teorias Mais baixos De nutrientes É recomendável Aplicar Maiores doses Então Aqui Só para exemplificar Para teorias Médios De nitrogênio De fósforo De solo Quais as doses Seriam recomendadas De acordo Com a produtividade Esperada Então Essa tabela É uma Sugestão De doses E um Direcionamento Para se obter As doses Recomendadas Para cada Nível De produtividade Esperada Após a escolha A definição Das doses Que devem ser Aplicadas O produtor O técnico Deve escolher As fontes Que serão Utilizadas Em pomares Convencionais O produtor Tem uma gama De opções De fontes Ele deve levar Em consideração A disponibilidade Da fonte A eficiência Agronômica Hoje nós temos Diferentes fontes Com diferentes E eficiências Deve levar Em consideração Os teores De nutrientes Que está relacionado Também com Custo-benefício O custo Da relação De cada nutriente O produtor Deve se atentar Também Para se vai Utilizar As fontes Prontas Fontes de NPK Prontas Que ele encontra Na casa Agropecuária Ou se ele vai Utilizar As fontes De forma separada A fonte De fósforo De nitrogênio De potássio De forma separada Nesse caso O produtor Consegue aplicar Exatamente A dose Que foi recomendada Para cada área E para cada pomar No caso Das fontes Das formulações Prontas Sempre o produtor Vai estar aplicando A mais ou a menos Algum dos nutrientes Também é importante Mencionar Que é interessante Associar fontes Orgânicas Com fontes Minerais Sintéticas Mesmo que o produtor Aplique essas fontes Minerais Ou sintéticas É importante Ele aplicar Um pouco De composto Orgânico No solo Nesse caso Ele deve levar Em consideração O quanto De nutriente Ele está aplicando Via esse composto Orgânico Cama de ave Esses materiais Compostados E também É importante Mencionar Que a aplicação De micronutrientes Ela deve se dar Preferencialmente Via solo A PTAI Ela tem um sistema Radicular Bem vigoroso Ativo E consegue É suficiente É eficiente Na absorção Dos micronutrientes Então não há necessidade De fazer A aplicação Via cladódios A aplicação De micronutrientes Via solo Ela é mais barata E mais eficiente Em relação A escolha Das fontes Orgânicas Para o sistema Orgânico De produção O produtor Ele tem Menos opções E muitas vezes Vai ficar restrito As fontes Registradas Para esse sistema De produção Geralmente O que está disponível A principal Fonte Seria Composto Resíduos Dejetos De aves Suíne Bovino É importante Mencionar Que esse Composto Orgânico Ele deve ser Compostado Esses resíduos Devem passar Pelo processo De compostagem Mas esse material Ele é Interessante Porque contém Os macros Os principais Macros E micronutrientes Que a planta Precisa No sistema Orgânico De produção É importante Aqui o uso De plantas De cobertura Principalmente Do amendoim Forrageiro Que vai contribuir No fornecimento De nitrogênio O amendoim Forrageiro Ele é Uma leguminosa Que tem a capacidade De fixar nitrogênio E de aportar nitrogênio No solo Então Além dessas Funções De cobertura De solo Da contribuição Desse processo Da cobertura De solo Do manejo Do solo Ela vai contribuir No fornecimento De nitrogênio Para a planta E também Nós temos A opção De utilizar Fontes De fósforo Como o fosfato Reativo E o sulfato De potássio Que é registrado E é permitido No sistema Orgânico De produção Que vai suplementar A dose De potássio Que porventura Seja fornecida Via composto Orgânico Também nós temos Só para mencionar Aqui as fontes De micro nutrientes Como o bórax Que é uma excelente Fonte E que deve ser Aplicada via solo Então Só para exemplificar Nesse caso Aqui o produtor Definindo Uma produtividade Esperada De 30 toneladas Por hectare E de acordo Com a análise De solo Ele teria que aplicar Essas doses De nutrientes De nitrogênio Fósforo E potássio Aqui só para exemplificar No sistema convencional Um pouco mais simples O produtor Consegue Ou o técnico Consegue Definir As doses Das fontes Que devem ser Aplicadas Para fornecer Essas doses Dos nutrientes Então Nesse caso O produtor Tem a opção De escolher As fontes De forma separada Ou achar Uma formulação De NPK Que aplique Que atende Essas doses Para aplicar No pomar Que mais aproxima Uma fonte NPK Que mais aproxima Dessa proporção Dessa relação De nitrogênio Fósforo E potássio Então A determinação Das doses Dos fertilizantes Para o sistema Convencional Um pouco mais simples Já para o sistema Orgânico De produção Levando em consideração Aqui Para uma produção Ainda de 30 toneladas Por hectare Os teores De nutrientes Seriam os mesmos No entanto O produtor Ele tem Uma limitação De fontes Ele tem Menos fontes Disponíveis Para ele usar Nesse sistema Geralmente Ele vai utilizar Ou está disponível Para o produtor Utilizar Compostos orgânicos Resíduos de aves Suíno Bovino Compostado E nesse caso O produtor Deve levar Em consideração Os teores De nutrientes Presentes No composto E também A umidade Desse composto Que esses fatores São essenciais Para ele estabelecer A dose necessária Para aplicar Os teores De nutrientes Estabelecidos Na recomendação Nesse caso Para esse exemplo Para o produtor Aplicar 150 quilos De nitrogênio Seriam necessários Aproximadamente 5.8 toneladas De composto orgânico Nesse caso De cama de ave Compostada E essa cama De aves Ela também Vai fornecer Macro e micronutrientes Outros macro E micronutrientes Aqui só Para exemplificar Levando em consideração Esteor de fósforo De potássio O produtor Estaria aplicando Um excesso De fósforo A recomendação Aqui no caso De 35 quilos O produtor Para atender Toda a demanda De nitrogênio Ele estaria aplicando 129 quilos De fósforo A mais Da dose recomendada E no caso Do potássio Iria faltar 28 quilos Que pode ser Suplementado Via Aduação De sulfato De potássio Então é só Para exemplificar Como é um pouco Mais difícil Fazer a determinação Das doses De fertilizantes Para o sistema Orgânico De produção Nesse caso O que pode Auxiliar É o uso De adubação Verde No caso O amídeo Enforrageiro Poderia fornecer Boa parte Do nitrogênio E nesse caso A dose Do composto Orgânico Seria menor Para suplementar A adubação Nitrogenada A adubação Nitrogenada Iria ser Fornecida Principalmente Via A adubação Verde Com amino Enforrageiro O produtor Iria aplicar Mais um pouco De composto Orgânico Para fornecer O restante Do nitrogênio Ele ia aplicar Todo o fósforo Que seria Demandado E boa parte Do potássio Que ele poderia Suplementar O restante Do potássio Via sulfato E boa parte Dos micronutrientes Estariam sendo Fornecidos Com essa aplicação Do composto Lembrando que Ele pode Suplementar A adubação Por exemplo De boro Via adubação Solo Com bórax Ácido bórico Então em relação A sugestões De parcelamento Dos fertilizantes Nós recomendamos Nós recomendamos O parcelamento Em pelo menos Quatro aplicações O parcelamento Pode se dar Aqui Na primeira A primeira parcela Antes da brotação Que se dá Na nossa região Entre os meses De agosto A setembro E nessa parcela Deve-se Aplicar A maior parte Do nitrogênio Do fósforo E de micronutrientes Aqui nessa fase Onde vai estar Ocorrendo a emissão Dos novos cladólios Que vão frutificar Que vão ser Os cladólios produtivos É importante Fornecer Esse uso Os nutrientes Principalmente O nitrogênio Que é demandado Nessa fase Aqui só para exemplificar Nós temos Uma planta Com os cladólios Com a coloração Verde escura Indicando Uma boa nutrição Do nitrogênio E na segunda imagem Essa clorose Indicando Uma deficiência De nitrogênio A segunda parcela Ela deve ocorrer Antes do florescimento Que se dá Entre os meses De outubro A dezembro E nessa segunda parcela Além dos demais Nutrientes Que são aplicados É recomendado Aplicar Um reforço Com boro Em torno de 2 a 3 quilos Justamente porque O boro É muito demandado Nessa fase Do florescimento A terceira parcela Ela ocorre Na primeira Frutificação Entre os meses De janeiro A fevereiro E nessa fase É recomendado Aplicar A maior proporção Do potássio Nessa fase De frutificação Os frutos São drenos Que vão estar Exigindo Muito aporte De potássio No fruto No desenvolvimento Do fruto Então A maior parte Do potássio Ela deve ser aplicada Nessa terceira parcela Se necessário Também deve Reforçar A adubação Com cálcio Via fertilizantes Solúveis Pode ser via Nitrato de cálcio Algumas fontes De fósforo Que também Contém fósforo Que vai fornecer Cálcio De forma Instantânea De forma Mais rápida Justamente Porque nessa fase De frutificação A planta também Demanda cálcio E se faltar cálcio Nós temos visto Que os frutos Podem apresentar Aquelas rachaduras Que podem indicar Essa deficiência De cálcio E na quarta E última Parcela Que se dá No final Da safra Que nesse caso Na nossa região Ocorre Em torno de Abril a maio É recomendável Fazer a menor Aplicação Aplicar a menor Proporção De nitrogênio Lembrando então Que o nitrogênio A maior proporção Deve ser aplicada Lá na primeira parcela Justamente Porque vai Proporcionar Um maior desenvolvimento De cladódeo Nesse caso Não é recomendável A aplicar Maior proporção De nitrogênio Nessa fase Justamente Para não Estimular O desenvolvimento De novos cladódeos Nessa época De frio Aqui na nossa região Que vai ocorrer Danos De queimadura Como vocês podem Observar Aqui nessas imagens Abaixo São Queimaduras Causadas pelo frio Que ocorre Aqui na nossa região E essa queimadura Ela compromete Esses cladódeos Que vão Produzir Que vão Frutificar No próximo ciclo De produção E também São portas De entrada Essas queimaduras São portas De entradas Para patógenos Em relação Ao local De aplicação Dos fertilizantes Para pomares Adultos Nós recomendamos A aplicação Dos fertilizantes No entorno Na projeção Da copa No entorno Da planta Ou em faixa Como demonstrado Aqui nas imagens Abaixo No caso As doses Recomendadas Elas podem ser Divididas Pelo número De plantas Para facilitar O seu colaborador Conseguir Aportar Em cada planta Ou na faixa A quantidade De fertilizantes De fazer Uma menor A melhor distribuição Dessas fontes No pomar Aqui como exemplificado Nós temos aqui A cobertura Do amendoim Forrageiro Que contribui Com o aporte De nitrogênio E o fornecimento Do composto orgânico Que vai fornecer Os demais nutrientes Aqui no sistema Orgânico de produção Então como considerações Finais É importante Mencionar Que sempre deve Fazer a calagem E a adubação Com base Na nage de solo Então a nage de solo É uma ferramenta Importante Para estabelecer As doses de calcário Para corrigir A acidez do solo E para fazer A recomendação Das doses Dos fertilizantes Também é importante Mencionar Que o produtor Deve fazer O diagnóstico visual Nos pomares Para auxiliar No momento Onde ele vai Distribuir Ou vai fazer Os parcelamentos Das doses Então com Esse diagnóstico Ele vai conseguir Aumentar a eficiência No parcelamento Das doses E da adubação Também é importante Mencionar O uso De plantas De cobertura No pomar Além do manejo De solo De outras contribuições Da planta De cobertura No caso O aminuin forrageiro Ele contribui Muito com a adubação De nitrogênio O fornecimento De nitrogênio Dentro do pomar A escolha A escolha A escolha Das fontes Adequadas Para cada sistema De cultivo Então o produtor Deve se atentar Para esse Fator É importante Escolher Uma fonte Adequada Para cada sistema Hoje nós temos Fontes Mais eficientes Só que o produtor Tem que levar Em consideração O custo-benefício Dessa fonte E a importância De fazer o parcelamento Das doses De acordo Com a necessidade E a demanda Da planta Bom, aqui fica O meu contato O meu agradecimento A atenção De todos vocês E estou aberto Para tirar dúvidas Obrigada Gelton Agradecer A participação De todos A manifestação De carinhos Retornos Sobre o som Imagem Registrar Que é importante Que vocês nos digam Para que se ocorra Alguma situação A gente consiga Convergir Corrigir Durante a nossa Transmissão Para não ficar Prejudicada A nossa participação Aqui Agradecer a presença De todos Os catarinenses Os que estão Externos ao nosso Estado Sejam sempre Muito, muito Bem-vindos Aqui ao nosso Canal Capacitações Epagre Online Antes de passar A interlocução Aqui com o Gelton Eu queria dizer Que eu compartilhei No chat O link De acesso Do grupo Do Telegram Então se alguém Ainda não acessou Tiver interesse É por lá Que a gente anda Compartilhando Mais informações Partilhando Informações E fazendo Essa interlocução Com vocês Lá pelo nosso Canal do Telegram Então Eu vou passar Aqui pro Gelton Agradecendo Mais uma vez A presença dele Com a pergunta Do Tiago Eu acho Que é Lenko Ou Ienko Tiago Ienko Do interior De São Paulo Ele gostaria De saber O melhor momento De aplicar o nitrogênio Num pomar De meio ano E qual a melhor época Do ano E se a fonte Pode ser Perfiliais O que você nos diz Gelton Bem vindo Obrigado Flávia Boa noite A todos É um prazer Estar aqui Participando Desse módulo E podendo Contribuir um pouco Com esse curso Em relação A questão Flávia É recomendado Sempre usar O esterco Pode ser usado O esterco De aves Mas é Importante Ressaltar A importância De usar Esse 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 esterco Compostado Né A gente É importante Frisar isso De ele não Aplicar Dejetos Né De No caso De aves Ou poderia ser De suínos Sem passar Pelo processo De compostagem Um processo Importante A gente deve A gente deve Frisar isso Em relação Ao parcelamento Como mencionei Na palestra É interessante Ele fazer Essa aplicação Logo Entre agosto Até setembro Ele pode iniciar O parcelamento Das doses O fornecimento Do nitrogênio Né Esse composto Ele é rico Em Principalmente Nitrogênio Né Tem outros nutrientes Também Que vai Que vai poder Estar fornecendo Para a planta Mas é importante Mencionar De ele Iniciar Essa aplicação Nessa fase Justamente Para Para ele Estimular O desenvolvimento De cladortes Da planta A planta Vai estar Respondendo Bem Vai estar Desenvolvendo Os cladortes Que vão Frutificar Naquele ano Então O pomar De ele Ainda está Nessa fase De desenvolvimento De formação Então Ele deve Ele pode Seguir A tabela Que nós apresentamos No boletim Ver a dose De nitrogênio Que está sendo Recomendada Para essa fase De implantação Formação Do pomar E ele pode Parcelar Essa dose Ele pode Usar o esterro De aves Compostado Parcelar As doses Da forma Que nós Estamos Recomendando Perfeito Eu já vou Disponibilizar Novamente Aqui no chat O link Do nosso Boletim Que está disponível Para fazer Download Está postado Aqui no nosso chat Tem a pergunta Da Cássia Marília Que fala assim Gostaria de saber Se o amendoim Forrageiro Não deixará A planta Com excesso De nitrogênio Acredito que não Flávio O amendoim Forrageiro Ele Aqui em Santa Catarina É a planta De cobertura Que nós vimos Que melhor Se adaptou E ela é Fantástica Para Assim Além da contribuição Da cobertura De solo De todos os fatores Que o Ricardo Vai mencionar Na próxima etapa É É uma planta Que vai fixar Nitrogênio E a época Que ela vai estar Fixando mais Nitrogênio Ali no verão É a fase Que a planta Está desenvolvendo mais Extraindo mais Nitrogênio Do solo Então O amendoim Forrageiro Vai contribuir Muito No fornecimento De nitrogênio Como eu exemplifiquei Ali naqueles cálculos Ele vai O amendoim Forrageiro Vai diminuir A dependência Do produtor Para aplicação De composto orgânico Não que não seja bom É interessante O produtor Aplicar Que no composto orgânico Tem macro E micronutrientes Mas o amendoim Forrageiro Vai fornecer Muito nitrogênio Em uma fase Que a planta Está demandando muito Está extraindo muito Do solo Então eu não acredito Que vai ter um excesso De nitrogênio Priso novamente A importância De não aplicar O nitrogênio No final da safra Quando Antes do início Do inverno Justamente Para a planta Não estimular A planta Desenvolver Novos cladódeos Numa época de frio Principalmente Aqui na nossa região Que isso seria Um problema Como exemplificado Como relatado Ali na palestra Alguns produtores Do sul Mais o Ricardo O Joe Tem acompanhado Isso de perto E tem observado Que a adubação Nitrogenada Nessa fase Estimula O desenvolvimento De cladódeo E aí vem o frio Faz a queima No cladódeo Vai comprometer Aquele cladódeo Que poderia produzir No próximo ciclo E também Porta de entrada Para patógenos Então Se conseguir Estabelecer A planta de cobertura O amino forrageiro Ele vai contribuir Muito para a adubação Nitrogenada Da planta E além Dos outros benefícios De planta de cobertura Perfeito Obrigada E aí ela Ela pode suplementar Até a A adubação Nitrogenada Com composto É nos meses Ali de De agosto A setembro Que talvez O amendoim Forrageiro Não está Produzindo ainda Muita biomassa Não está Aportando muito Nitrogênio No solo Né Agora Nessa época Do verão De dezembro Janeiro Fevereiro O amendoim Vai estar Produzindo muita Biomassa E ele deve Se suplementar Todo o nitrogênio Que o pomar Que as plantas Estão extraindo Do solo Perfeito Obrigada A Eliana Monteiro Está perguntando Quadódios Ficando amarelos E apodrecendo É falta de adubo E ela continua A brotação De novos quadódios Devem ocorrer Em qual momento E ela pergunta Quadódios curtos São causados Por falta de adubação O da Eliana Monteiro Tá Obrigado Flávia A clorose Essa clorose Pode ser sim Deficiência de nitrogênio Mas o apodrecimento Pode ter outros fatores Também Queima de sol Alguns outros fatores Que pode estar Levando a necrose Daquele tecido Do cladódio A clorose Em si É É uma É uma É uma É uma É uma deficiência clássica Assim Do nitrogênio Né Mas não necessariamente É só isso Que tá levando A clorose Ela tem que olhar Um pouco mais Com detalhe Ter um acompanhamento Pra ver se tem Outros fatores Causando isso Em relação A época A época Melhor A época Que a planta É Tem que fazer Emissão dos cladórios Ter o desenvolvimento É em torno É ali depois Do Entre agosto De setembro De setembro Justamente Para emitir Os cladórios Que vão Escutar flor Vão frutificar No próximo ano Né Que vão estar lá Recebendo insolação Que vão ser produtivos Então a época De emissão Do cladório É nessa fase De agosto De setembro Até Nessa fase Que a gente recomenda Fazer essa aplicação Do nitrogênio Justamente Para estimular A planta A desenvolver Novos cladórios Em relação Ao cladórios Está pequeno Pode ser sim Uma falta De Não só Do nitrogênio Mas uma deficiência Nutricional Ou algum outro Fator Que Talvez o Ricardo Pode mencionar um pouco Se ele tem Alguma experiência Nessa questão Perfeito Nós temos ainda Uma dúvida aqui Do Alessandro Reis Que é de Muzanguinho Sul de Minas Gerais Quantos meses Antes da implantação Do pomar Eu devo fazer A análise E correção Do solo Bom Ele deve Pelo menos Uns três meses Dois meses Antes Isso Foi abordado Na palestra Do João No segundo Módulo Do curso O nosso Colegas Ele pode Assistir Está muito bem Detalhado Com o João Mas assim É importante Frisar Flávia Que essa Preparação Essa pergunta Dele É muito importante Que assim Se tratando Da implantação Do pomar É importante Ele ter Essa preocupação E fazer A coleta De solo E se programar Muito bem Antes da implantação Correção Do solo Ele vai Precisar No mínimo Dos dois Três meses Para fazer Essas etapas De coletar A amostra Enviar Para o laboratório Receber O laudo Fazer As interpretações A calagem A correção De acidez Correção Da fertilidade E do solo E implantação Do pomar Que vai ocorrer Ali Dependendo Da região Mais Para o final Do ano Então É importante Ele fazer Isso com antecedência Dois Três meses Acho que É suficiente Para ele Se programar Perfeito Eu vou pedir Que o pessoal Continue Te dando Suas dúvidas Depois O Gelson Ele vai Continuar Com a gente Ele retorna E nós vamos Dar sequência Aqui A nossa Fala técnica Com o instrutor Da noite Ricardo Santana Martins Bem-vindo Ricardo Pessoal Boa noite A todos Hoje O nosso assunto Então Vai ser Sobre manejo De poda E adubação Verde Na pitaia Me chamo Ricardo Martins E sou engenheiro Agrônomo Da EPAGRE Então Pessoal Para a gente Falar um pouquinho Sobre o manejo De poda E tratos culturais Na pitaia A gente precisa Recapitular um pouco Sobre a Biologia Reprodutiva Da planta Como já foi falado Nos módulos Anteriores Quais seriam Os principais Fatores Que induzem O florescimento Da pitaia Então Os dois principais Fatores Que seriam Climáticos Seriam a Temperatura Então Temperatura Em torno De 20 a 30 Graus Foto Período Ou Comprimento Do dia No mínimo De 12 Horas Uma nutrição Equilibrada Com base Em análise De solo E Idade Do cladóide Geralmente Cladóides Mais maduros Florescem Frutificam Com maior Intensidade E claro Umidade Disponível Água No solo Então Aqui a gente Tem uma pitaia Em cima De uma pedra Em cima De uma rocha Aqui a fertilidade Do solo Não é tão Exuberante Como se fosse Num solo Agrícola Então Aqui o principal Fator climático Que estaria Induzindo O florescimento Da pitaia Seria Com certeza A temperatura E o fotoperíodo São os principais E quando a gente Fala da poda A gente precisa Falar um pouquinho Sobre os seus princípios Principalmente Os princípios Da poda Em plantas Topicais Então como a gente Já falou Nos módulos Anteriores A pitaia É uma espécie De clima Tropical A subtropical Principalmente Originária Da América Central Portanto A circulação Da seiva E a ativação Do metabolismo Durante todo O seu ciclo Produtivo A gente observa Muito aqui No sul catarinense Nas condições De sul do Brasil Veranicos Que ocorrem Principalmente Em maio E quando ocorre Esse veranico De inverno Ela continua Brotando Ela não para O metabolismo Da planta Não para Portanto A pitaia Ela só apresenta Um período leve De repouso Nessas condições Mais frias Aqui do sul do país Principalmente De junho E julho Ou seja A pitaia Ela não entra Em dormência Tal como Uma planta De clima temperado A pitaia É uma planta De clima tropical Ela sempre Está brotando Caso a temperatura Principalmente A temperatura Ambiente Aumente Logo A poda Tem como objetivo Equilibrar A vegetação A frutificação E principalmente O peso Da planta No suporte A pitaia E deixar bem claro Pessoal Que a pitaia Ela frutifica Tanto em ramos Jovens Como em ramos Velhos Desde que contenham Gemas Onde você colher Um fruto Ela não vai mais Florescer E frutificar Mas ao longo Na extensão Do cladódio Desde que contenha Gêmeas E exposição solar Ela com certeza Ela vai estar Florindo E frutificando Todavia O vigor E a intensidade Da brotação E da floração É muito dependente Das reservas Do cladódio Como a gente Falou O cladódio Tem que ser um cladódio Quanto mais maduro O cladódio Mais reserva Ele tem Mais florescimento Mais frutificação Ele vai dar Lógico Que também tem Os fatores Como a fertilidade Do solo E principalmente A exposição solar Em pomares adultos A poda É geralmente Realizada Ao final De safra Geralmente Por agora Agora nos meses De maio Junho Então basicamente A poda Tem como objetivo Conduzir Formar a planta E promover Exposição solar Por todos os cladóides Ao redor De todos os cladóides Então a gente observa Que nesse palanque Onde tem a pitaia Ele está muito carregado Os cladóides Eles estão Com bastante sombra Tem bastante cladóide Aqui dentro Da copa Então esses cladóides Não vão produzir Além de estar Gastando muita energia Da planta E aqui nessa figura Direita a gente observa Os cladóides Com boa exposição solar Uma planta Bem conduzida Bem podada E a produção Se concentrando Principalmente Onde tem A exposição solar Então A gente observa Nessa figura Esquerda Que uma planta Adulta Ela pode atingir Mais de meia tonelada Mais de 500 quilos Se não for bem conduzida Se não for bem podada E o que que pode acontecer Pode tombar A estrutura Então o pomar Ele vai tombando A estrutura Não aguenta Principalmente Se for uma madeira Um palanque de madeira Tratado Por exemplo Então a gente Tem que manejar Esse pomar A gente tem que fazer Os tratos culturais Temos que fazer A poda Dos cladóides Que tiverem na sombra Os cladóides Que forem Improdutivos Ou também os cladóides Afetados por pragas E doenças É muito interessante A gente eliminar Do pomar E claro Vão servir também De drenos De nutrientes Isso não é interessante Pois ele tira Toda a energia Da planta Então como eu falei Mais uma vez A poda Ela equilibra A vegetação E a frutificação Então Esse é o modelo De condução Que a gente trabalha Aqui nos pomares Santa Catarina O modelo de condução Da copa Em guarda-chuva Então basicamente Os cladóides Das plantas Depitai Eles tem que ser Conduzidos Dessa forma Pendente Ao redor Do suporte E de formato Em guarda-chuva Com 100% De exposição solar E aqui em cima A gente observa Que são os cladóides Novos Os cladóides Que vão fazendo A reposição Desses cladóides Mais velhos Na verdade Os cladóides Mais velhos Eles são repostos Principalmente porque Eles começam A sombrear Só por causa disso Porque não tem Vida útil Desde que ele Contém as gemas Ele está produzindo Então está aqui O florescimento Da pitaia E as flores Elas estão aparecendo Onde tem Exposição solar Então a gente observa Nessas figuras O pomar todo florido Geralmente a gente tem Picos de florescimento Aqui em Santa Catarina Em torno de 6 a 7 Floradas Comerciais Agora falando um pouquinho Do manejo da poda Em palmares jovens Não é um manejo Muito intenso Na verdade Seria mais uma desbrota A gente também Vai tentar fazer Esse modelo Guarda-chuva Tal como a gente Faz em palmares Adultos A gente então Tem que classificar Os brotos Geralmente a gente Escolhe os brotos Os cladóides Mais vigorosos E a gente Distribui ele Ao redor Do suporte De sustentação Então a gente Vai moldando A planta Como vocês observam Aqui na figura direita Fazendo também um modelinho De guarda-chuva Mas não precisa ser Uma poda muito intensa Até porque a gente Tem bastante espaço Para trabalhar os cladóides Os brotos Ao redor Dessa estrutura De sustentação Visto que não está Tão sobrecarregado Tal como em palmares Adultos Pessoal Outra técnica Que alguns agricultores Têm feito É o desponte De cladóide Quando o cladóide Chega na altura Do suporte Ou na altura Do pneu O pessoal tem cortado Esse cladóide No sentido de induzir A brotação Mas não é uma prática Que a gente recomenda A gente entende Que a brotação Ela é muito mais dependente Da fertilidade do solo Principalmente em relação A adubação nitrogenada É uma prática também Que vai atrasar As primeiras Frutificações Dos pomares jovens E a gente entende Que o cladóide Quando ele ganha idade Quando ele ganha comprimento Ele naturalmente Ele fica pendente Na estrutura Do moerão Então dessa forma O agricultor consegue Organizar melhor Os cladóides Ao redor Do palantos Outra questão É o manejo De poda No sistema Espaldeira Que é um sistema Com alta densidade De plantas Na verdade Esse manejo De poda Ele é o mesmo Feito Da mesma forma Que é feito No moerão Só porque Ele vai ser Muito mais intenso Porque os cladóides Eles vão competir Por luz E a gente sabe Que a pita Ela precisa De luz Para florescer E frutificar Não pode haver Sobreposição De cladóides Então ela é Da mesma forma Do que é feito No outro sistema E o manejo Da poda Em pomares adultos Também imita A mesma condição Dos pomares jovens A gente vai selecionar Os ramos Os cladóides Mais vigorosos A gente também Tem o costume De selecionar Os cladóides Que apresentam Essa dominância Pical O produtor Chama muito De cladóide Em formato De espada Pois eles Têm um crescimento Mais avantajado Então a gente Costuma selecionar Esses ramos Que tem Essa pontinha E a gente Vai selecionando Aqui ao redor Do tronco De sustentação De forma A distribuir Todos os cladóides Ao redor Do suporte É muito importante A gente também Deixar esse ambiente Arejado Um deixar um cladóide Ou um broto Em cima do outro A gente deixar um espaço Para ele poder crescer E a gente fazer Esse sisteminha De guarda-chuva E claro Permitir também As trocas gasosas Permitir que a planta Ela esteja bem arejada Para promover Uma boa sanidade Não deixar os cladóides Acumular muita umidade Aqui no meio Abafar Ou sombrear É deixar o pomar Bem leve E bem arejado Então está aqui O agricultor Geralmente ele faz Essa operação Então final de safra A partir de maio Ele já vai Moldando a planta Removendo os cladóides Que estão sombreados Que porventura Estejam doentes Danificados Principalmente Com queimaduras De frio Queimaduras de cladóide Ou queimaduras Solares Então a gente vai Eliminando esses cladóides Mais danificados E colocando aqui Nas entrelinhas Do pomar Nas ruas do pomar Então está aqui O olho do produtor Ele olhando a planta E vendo a melhor forma Que ele pode moldar A gente costuma muito Falar em pentear A planta Ele vai penteando Os cladóides De forma a ficar Igual nessa linha Aqui Em todo o formato Guarda-chuva E depois então A destinação Dos cladóides Oriundos da poda Então a gente faz Essa poda Final de safra E a gente Tem recomendado O produtor Destinar todos Escladóides Nas ruas do pomar Por que ele coloca Todos esses cladóides Aqui nas ruas do pomar? Para fazer uma ciclagem De nutrientes Nesses cladóides Existem os nutrientes Que a planta absorve Que a planta exporta E eles estão contidos Nas reservas Desses cladóides E depois então A gente coloca No meio das ruas do pomar E passa uma roçadeira A gente faz uma trituração Para ciclagem De nutrientes Dos cladóides Claro que também Coloca nutrientes E também coloca Principalmente matéria orgânica Botando matéria orgânica Tu está melhorando Principalmente As propriedades biológicas Do solo Porque você está Ativando a microbiota A gente fez uma estimativa Em um pomar Com duas mil plantas Por hectare A gente pode destinar A poda pode destinar Até sessenta toneladas De cladóides Por hectare Isso equivale A quatro sacos De cloreto De potássio Principalmente potássio Que ela absorve Em maior quantidade Pode destinar A gente pode destinar Muito variável Com a fertilidade Do solo Do solo Principalmente Fertilidade nitrogenada Principalmente a questão Do nitrogênio Idade do cladóide Cladóides mais velhos Tendem a brotar mais E também a reserva Do cladóide Claro Então a gente observa A planta com diversos brotos Inúmeros brotos Aqui ao redor Dos cladóides A gente tem que desbrotar Esses cladóides A gente só pode deixar Os ramos principais Depois do suporte A gente não pode deixar Os ramos secundários Terciários Quaternários Senão eles vão fazer Sombra nesses cladóides Então a gente tem que deixar Esses cladóides Sozinhos Após o suporte E aqui em cima A gente deixa Os de reposição A gente também pode Claro Utilizar uma tesoura de poda Para cortar esses brotos Mas também podemos Fazer uma torção Com uma luva de couro Que sai bem fácil Principalmente brotos Outra Recomendação importante É a gente estar utilizando Um alicate Um alicate bem afiado E uma luva de couro Para não se machucar Com esses espinhos E claro Sempre desinfectar Com hipoclorito de sódio Desinfectar todos os materiais De poda E se o produtor Optar Claro Se houver necessidade Pode estar utilizando Uma cauda bordalesa Ou um cobre Para fazer a cicatrização Desses cortes Agora então pessoal Falando um pouquinho Da adubação verde de inverno É outra prática Que a gente tem utilizado Muito aqui Nos pomares Do sul catarinense Qual seria O principal objetivo? Aumentar A matéria orgânica Do solo Lógico E melhorar As propriedades físicas Químicas E biológicas Então a gente tem feito Uma introdução De plantas De cobertura de inverno De ciclo anual Principalmente A gente tem utilizado Um mix De espécies Uma mistura Com náboa Aveia Ervilhaca Senteio A gente tem feito Essa sobresemeadura Por cima De espécies perenes Aqui no caso Amendoim forrageiro Que é o nosso carro-chefe Aqui da cobertura Perene de solo Então a gente tem feito Uma semeadura Em área total A lanço Por cima desse amendoim forrageiro A partir de maio Junho No sentido De formar ainda mais Palha E mais matéria orgânica Para o pomar A adubação verde De inverno Ela faz uma intensa Ciclagem de nutrientes Principalmente potássio Que a pitaya Tanto necessita Então está aqui O agricultor Fazendo a sobresemeadura Com trator No amendoim forrageiro Com as espécies De inverno Então aqui a gente Observa Pomar Dos pitayas Forquilinha Seu arno Cobertura verde De inverno Então ele deixou Todas essas plantas De cobertura Praticamente fizeram Uma capa No pomar Ele fez a semeadura A lanço Em área total E então ele colocou Um mix De sementes de inverno Botonabo Aveia Ervilhaca Centeio É muito interessante Fazer um mix Porque elas Todas essas espécies Elas exploram Camadas diferentes De solo Elas colocam Diferentes Produtividades De biomassa vegetal Elas diversificam O ambiente E claro Principalmente Adicionam bastante Matéria orgânica Ao solo Aqui até o agricultor Fez uma observação Que o ataque De formigas A pitaya Foi bem reduzido Com a utilização Dessa cobertura vegetal Porque as formigas Elas querem matéria orgânica Então se tem uma cobertura Vegetal Além da pitaya Já é o suficiente Para elas Além também De ele ter notado Que deu um bom Equilíbrio térmico No pomar Ele observou Bem menos Queimaduras De frio Do que se não Tivesse com essa cobertura Então Três a quatro meses Depois Ele fez essa semeadura Em maio Três a quatro meses Depois Ele fez arroçado O agricultor fez arroçado Ao final do inverno A partir de agosto Setembro E depositou Então toda essa Biomassa vegetal Tanto da parte aérea Quanto a radicular A gente já fez Umas estimativas A campo De produção De matéria seca Das plantas de cobertura Tanto as de perenes De verão Como as anuais De inverno Elas têm atingido Quase 100 toneladas De matéria seca Equitariano Principalmente A biomassa aérea A biomassa radicular A gente nem conseguiu Estimar Então vocês observam Que quase 100 toneladas Realmente é um resultado Incrível E isso vai dar Muitas melhorias Nas propriedades físico Químicas e biológicas Do solo Então a gente tem Um trabalho aqui Do Amado Santa Maria Que ele mostra A ciclagem de nutrientes Com o uso Do nabo forrageiro A ciclagem De nutrientes É a recuperação De nutrientes Que poderiam estar Sendo perdidos Por lixiviação No solo Então o nabo forrageiro Ele pode ciclar Até 175 quilos De nitrogênio Por hectare E olhem o potássio Pessoal Em torno de 344 quilos De potássio Por hectare É incrível Então o nabo forrageiro Ele absorve Esses nutrientes Ele deposita Na sua biomassa Aérea Tanto na biomassa Radicular Quanto na biomassa Aérea O agricultor Faz a roçada Esse material Ele é lançado No solo Ele é decomposto Ele vira matéria orgânica E vai sendo mineralizado E liberando os nutrientes Para as plantas Novamente Então ele evita A sua lixiviação E que o agricultor Perca esses nutrientes Está aqui o seu arno Mostrando o tubérculo Do nabo forrageiro Aqui É sensacional O tamanho desse tubérculo A gente pesou Deu um quilo Então vocês imaginem Também A perfuração Que faz Esses tubérculos No solo Isso é muito bom Para promover Uma boa aeração Uma boa infiltração Da água Aumentar a porosidade Realmente É um trabalho Incrível Essa adubação Verde de inverno No pomar De pitaias Então pessoal Agora vamos recapitular Um pouco Os manejos De tratos culturais Que a gente viu Até agora Na pitaia Então a gente Tem a polinização Hoje a gente Tem utilizado Muita polinização Cruzada Mas já está sendo Substituído Pelas variedades Alto férteis Que a princípio Não necessitam Mais de polinização Cruzada O uso de copos Principalmente Na nossa região Onde há Muita precipitação Então é mais um manejo Que a gente tem utilizado Muito no pomar De pitaias A poda A poda Principalmente De pomares adultos E a desbrota Principalmente Em pomares jovens Adultos também Temos também O controle de pragas E doenças Principalmente Com o uso de caudas Principalmente A cauda bordalesa A cauda sufocáusca Temos a roçada De plantas de cobertura Que a gente utiliza Bastante aqui na região Então essa roçada Em situações Onde a oferta hídrica É maior A gente tem feito De duas a três vezes Por mês Então considerando Uma safra De cinco meses A gente tem feito Até 12, 15 roçadas Durante a safra Temos feito A adubação Principalmente A adubação orgânica De duas, três, quatro Vezes na safra Então são manejos Bem intensos Temos também Uma nova tecnologia Que a gente tem orientado O produtor Principalmente o produtor Que tem problema Com o irapuá Problema de praga É a utilização De saquinhos Fazer o ensacamento Dos frutos Também para agregar Maior valor aos frutos Melhor qualidade E claro Temos a operação De colheita Também que demanda Bastante mão de obra E muito trabalho Para o produtor Então só para recapitular Para vocês Que os manejos Com a pitaya São manejos Intensos É uma planta Muito rústica Muito produtiva Mas se você caprichar Se você dedicar Você consegue Resultados surpreendentes Resultados fantásticos E é isso que a gente Tem feito aqui Em Santa Catarina Pessoal Agradeço a todos Deixo novamente Meu e-mail Meu contato Nosso canal De Youtube Nosso canal Aqui do Telegram E fico à disposição Para quaisquer Questionamentos E muito obrigado A gente que agradece Ricardo Foram muitos Os questionamentos Aqui A gente vai tentar Responder A maior quantidade Possível Algumas a gente Já está respondendo No chat A Maria Lisiane Quevedo Cunha Estamos fazendo O curso Para implantar O pomar Mas temos frio Negativo no inverno E no verão Já chegamos A temperatura De 40 graus O que a gente faz? Bem-vindo Boa noite a todos Mais uma vez Agradeço Pela oportunidade De a gente estar Administrando O quinto módulo Do curso Agradeço também Os meus colegas O Jaloto Diola Flávia Pela composição Aqui na equipe E em relação As temperaturas A gente já falou Até nos módulos Anteriores A pitai Ela tem bastante Limitação No desenvolvimento Vegetrativo Também no desenvolvimento Reprodutivo Em temperaturas Negativas Vai ter limitação Principalmente Na questão Do florescimento Fertificação Na produtividade Em temperaturas Altas É a mesma coisa Acima de 40 graus Também Os prejuízos São semelhantes Então a melhor Forma de a gente Tentar manejar Esses problemas Ambientais É a gente Fazer tudo O que a gente Está verbalizando Fazer os tratos Culturais Corretos na planta Fazer uma boa Adubação Fazer uma análise Adubar a planta Conforme análise De solo Conforme recomendação Para proporcionar Um melhor conforto Para ela Aqui a gente tem A polaquinha Jankovic É o nickname Quando você falava Ali É como saber Quais são Improdutivos Então A gente geralmente Denomina os cladodes São improdutivos Os cladodes Que eles Estão sombreados Ou os cladodes Que estão danificados Por alguma Queimadura Seja de Temperatura Alta Ou Queimadura de frio Ou cladodes Afetados Por pragas E doenças Cladodes Que tem as suas Gemas Reprodutivas Comprometidas É basicamente Nesse sentido Mas principalmente Cladodes Que estão sombreados Que não vão receber Exposição solar E não vai conseguir Induzir o florescimento A pergunta Aqui Da Lígia Romano Tem-se uma média De pegamento De flores Pra pitaia? Ah Ideal Acima de 90% Se tiver Todas as condições Adequadas Tanto de ambiente Nutricional Se tiver tudo Certinho No pomar Pelo menos Acima de 90% De pegamento De flores E me passa a mais Ele pergunta Ou ela pergunta É correto cortar A ponta Dos cladodes Maiores De 50 centímetros Pra brotar A fruta? Então pessoal Esse corte É um desponte É como algumas pessoas Falam Ou essa corta Da ponteira Do cladode Pra induzir Florescimento E frutificação Não tem base O que induz O florescimento E a frutificação Na pitaia É principalmente O fator ambiental Que é o comprimento Do dia O fotoperíodo E a temperatura A intensidade Do florescimento E frutificação Daí sim Daí vai variar Com a fertilidade Do solo Com a idade Do cladode Com a condução Do pomar E etc Mas não tem base Mas não tem base Portar a ponta Do cladode Pra induzir Florescimento A Eliana Monteiro Ricardo Tá perguntando A semeadura Da adubação verde Pode ser feita Sobre A braquiária Sim A adubação verde De inverno Sim Aqui no sul A gente está recomendando Fazer essa adubação De verde De inverno Na pitaia E a gente chama Essa técnica De sobresemeadura É a mesma coisa Que a gente faz Nas pastagens Quando essas plantas De cobertura De estação quente De verão Chega o inverno Elas vão paralisando O crescimento Elas não vão mais brotando Elas entram em repouso E aí nesse caso A gente pode entrar Com uma adubação verde De inverno Seja aveia Nabo Evelhaca E a gente pode fazer Uma semeadura A lanço Em área total Por cima dessas plantas E a pergunta Do Maicon Araújo Sobre a poda Qual seria a melhor Forma de poda Para a formação De copa? Então Como eu falei No curso ali Eu não recomendo Né Eu Que represento E o Pag Nós técnicos E o Pag A gente não recomenda Fazer essa formação De copa Com poda Mas o produtor Pode fazer A gente tem produtores Que fazem essa desponta Quando o cladorde Chega na altura Do suporte Porque eles entendem Que a pitaia Vai brotar melhor E ele vai conduzir Ao redor do suporte Mas como eu falei É muito mais dependente Essa brotação Da fertilidade Do solo Da idade Do cladorde Ou Ou de Ou Ou mesmo Da organização Que tu vai fazer Em cima do suporte Do que tu fazer Que ela dispõe Não há necessidade De fazer Tem pergunta Da Iliana Monteiro Novamente Cladordes adultos Com ponta Já arredondada E curtos Não vão crescer mais? Eles devem ser eliminados? Geralmente Não Quando ele dá Uma arredondada Na ponta Geralmente Ele limita O crescimento Ali Não necessariamente A gente tem muito costume De deixar os cladodes Em formato de espada Ou com dominância Pical Porque tu consegue Fazer um guarda-chuva Melhor da planta É um cladode Que está crescendo Ele vai ter Bastante vida útil Mas esses cladodes Que interrompem o crescimento Não necessariamente Precisam ser eliminados Pode deixar ali na planta Tranquilamente Desde que recebam Bastante exposição solar Para florescer E frutificar Adrielson Almeida Eu que moro Na região norte Aqui é bastante quente Tem que fazer Consorciação Com outra planta Ou só ela E qual o tamanho ideal Do tutor Para ela? Então pessoal Aí para o norte Já é um pouco Bem diferente Aqui do sul O pessoal relata Que ela já sofre Bastante com queimaduras Devido às altas temperaturas Então tem que se estudar Um sombreamento Tem trabalhos científicos Que mostram Um sombreamento De 20 a 30% Em pomara Ex-depitar Na região norte Nordeste Que permite Um melhor conforto Para as plantas E uma menor incidência De queimaduras Nos cladódeos Mas isso aí Tem que ser bem avaliado Aqui no sul Não Aqui no sul A recomendação A exposição solar É ampla A gente tem ainda Pergunta aqui Da Cássia Marília Escladódeos Que forem retirados Além de ser utilizados Como mudas Podem ser utilizados Como adubos? Sim Com certeza Na verdade A nossa maior recomendação É Destinar esses cladódeos Nas ruas do pomaro Ou nas entrelinhas E depois Triturar eles Seja com uma roçadeira Seja com qualquer outro material Porque eles vão fazer Uma ciclagem De nutrientes Como o nosso colega Gelto explicou Nesses cladódeos Tem bastantes nutrientes Que a planta exporta E depois esses materiais A gente pode destinar No solo Que eles vão se decompor Degradar Vão virar matéria orgânica Vão estimular A microbiota do solo Depois vão mineralizar E liberar os nutrientes Para as fitais E para o solo também E outra pergunta Aqui do Cícero De Souza Lima O que acontece Quando dá muitas flores E não dá frutos? É, tem que avaliar Tem que avaliar Porque se não tem pegamento De florada Tem que avaliar Se tem algum problema Na polinização Geralmente Quando a planta Não flutifica Pode ter alguma falha Na polinização Pode ser alguma Alguma questão nutricional Também Principalmente o cálcio Que está ligado No pegamento de florada Mas o que eu tenho visto Muito a campo São falhas Na polinização Polo enguardado Mais velho Ou choveu em cima Daí a borta flor Tem que avaliar bem Isso aí Mais pergunta aqui A Mônica Felizberto Pergunta O nabo forrageiro Rebrota após a roçada? Ele dá uma rebrotada sim Ele tem uma taxa De rebrote De uns 30% Ele fica para o outro ano O que é muito bom A gente vê muitas pessoas Mais antigas Na agricultura Falando Ah, mas o pomar sujo Fica feio Gente, o pomar sujo Que é o bonito Porque quando você tem Cobertura de solo Quando você tem o verde Quando é tudo verde No pomar Você está tendo Matéria orgânica Você está tendo Você está formando Essa estrutura do solo Com diversas raízes Não só da pitaia Você está impedindo A erosão Você está favorecendo Todas as propriedades físicas Químicas e biológicas Na pitaia E só para deixar bem claro Flávia Até hoje Eu não vi nenhuma planta Que competiu com a pitaia Em pomares bem manejados Inclusive A gente até recomenda O produtor Usar as plantas daninhas Como alguns chamam A gente chama de plantas espontâneas Como cobertura de solo Porque a pitaia Porque a pitaia é muito sensível As altas temperaturas De verão E solos expostos Essas altas temperaturas Elas causam muito Estresse na planta Principalmente No sistema radicular dela Que é bem superficial E isso tem ocasionado Diversos problemas O centro gelatinoso Por exemplo É um deles Perfeito Nós temos aqui A pergunta ainda Da Rosana Ribeiro Que está perguntando Existe alguma adubação De verão Quais as sementes E aí ela reforça A cobertura de verão É necessária Quais são as plantas indicadas A gente sempre recomenda Uma cobertura permanente No pomar Geralmente uma cobertura De verão Que tem um ciclo Um ciclo perene E daí depende da região Aqui no sul A gente está usando Muito a bem do forrageiro Mas a gente também Utiliza a brateada Também é uma excelente Cobertura de solo Ela te dá um volume De massa muito maior Por exemplo Para amendoim forrageiro Por outro lado Ela não fixa nitrogênio O amendoim forrageiro Ele é um pouco mais nova Por essa questão Do nitrogênio Mas pode utilizar O que for Como eu falei Inclusive até as plantas Espontâneas Como cobertura O importante é manter O solo sempre exposto E protegido E aí tem a pergunta Aqui Da Júlia Branquinho Como é feito O manejo Destaca Viva Para evitar concorrente Ela é de Divinópolis Minas Gerais Eu acho que a Estaca Viva É o tutor vivo Está em estudo Vou ser bem sincero Para vocês Eu acho excepcional Esse manejo De pitaya Em tutor vivo Tem alguns estudiosos Aqui no Brasil Também fazendo experimentos Nessa área Mas não temos ainda Um manejo definido E eu acho que é muito cedo Para a gente falar isso Inclusive a gente vai instalar Um pomar comercial Agora aqui no sul catarinense Com 500 tutores vivos A gente vai utilizar a moringa Então a gente vai plantar A pitaya na moringa E a gente ainda quer ver A questão também Da adaptação Desse tutor vivo Tem que ver se ele se adapta Bem às nossas condições De clima e sol Perfeito Eu trago o Gelton Aqui de volta Para a nossa tela Porque tem pergunta Para ele também Que ficou aqui No decorrer Da fala A Eliana Monteiro Está perguntando assim O problema de estimular A brotação de quadródeos Após colheita É somente A questão da queima Dos dias Menos frio Não Perdão Da queima Pelo frio É isso Que ela está perguntando O problema de estimular A brotação de quadródeos Após a colheita Somente a questão Da queima Pelo frio É para o Gelton Está fechado O microfone Gelton Desculpa pessoal Então Essa questão Ela depende muito Da região Aqui no sul Nós temos observado isso O estímulo Do desenvolvimento De cladódeos Na época do frio Tem ocasionado A queima dos cladódeos São tecidos novos Sensível Mas sensível ao frio Em outras regiões Mais quentes Se ela não tiver Déficit hídrico Ela pode fazer A adubação Vai desenvolver Os cladódeos Mas assim Eu acho interessante Ela também Observar a resposta Da planta De repente Ela pode esperar Para fazer Aquele maior aporte De nitrogênio Numa época Que a planta Vai responder Vai desenvolver Mais Épocas Que Uma época Que vai ter maior Disponibilidade De água No solo Para a planta Responder Bem Perfeito Nós temos aqui A pergunta Da Júlia Branquinho Uma quantidade maior De adubação orgânica Pode ajudar No melhor desenvolvimento Das plantas Ela deve estar Mencionando Sobre a aplicação De composto orgânico Sim O composto orgânico Ele é É um dos principais Das principais fontes Que o produtor tem Para fornecer Diferentes nutrientes De uma De uma forma única Mas Vale ressaltar Flávio A importância De De ser um material Bem compostado Do produtor De quem está Recomendando Conhecer o conteúdo Conhecer os Teores de nutrientes Que estão presentes Naquele composto orgânico Geralmente O composto orgânico Certificado Ele vem Na etiqueta Com as concentrações De nutrientes Da forma Que eu mencionei Na palestra É importante Ter essa informação Para o produtor Para o técnico Quem está fazendo A recomendação Conhecer O quanto ele está Aportando De cada nutriente No solo Por que? O excesso Também O excesso Do nutriente Pode levar A um desequilíbrio Nutricional Da planta E esse desequilíbrio Pode favorecer Ataques de patógenos De pragas Então assim O excesso Também pode ser Problema Então é importante Usar o composto Certificado Ou pelo menos Compostado Na propriedade Mas conhecer O quanto Desse composto Tem de nutrientes O Thiago Ienco Está perguntando Seria possível Ter alguma cobertura Verde Em pitaia Plantada Em vaso Ou é melhor Focar em cobertura Seca Nesse caso No caso Em vaso Vaso Ele cita em vaso Bom Desconheço Essa Essa questão Flávio Eu acho que o Ricardo Vai poder Contribuir melhor Eu não sei Ricardo Consegue nos ajudar Nessa dúvida Claro Com certeza Sim Com certeza Inclusive aqui na minha casa Eu tenho Três vasos Com pitaia plantada E a cobertura Medo e forrageira Claro que Não vai ter muito espaço Para se desenvolver A cobertura Viva No vaso Porque o volume É pequeno Mas eu não vejo Nenhum problema A gente tem que parar Com aquela mentalidade Que a planta Com a cobertura Ela vai competir Com a pitaia Vai competir Com qualquer outra Cultura E a pitaia Ela está bem manejada Se a adubação Está adequada Se o produtor Faz uma análise Solo Essas plantas De cobertura Elas só Vêm nos auxiliar E se não Usar cobertura Viva Deve usar Cobertura Morte Com certeza Nós temos Uma pergunta Aqui Da Suelen Bansi Eu tenho um problema Nos meus Brotos Pequenos Com rugas O que pode ser isso? Brotos Pequenos Com o que? Rugas Rugas Lagartas Tem que avaliar O que é Essa ruga Se não é Um tecido De cicatrização O pessoal também Confunde muito Com coxorilho Não é É um dano Abiótico Que a gente Viu bastante Aqui nos Tomares Comerciais Que é um tecido Nesse evento A Flávia O Joe O Ricardo O Felipe A Anne Todo mundo Que está Envolvido E organizando Esse evento Muito obrigado A todos Obrigada Nós te agradecemos Para a gente De produtores orgânica Agroecológica Nédio Eu agradeço A parceria Peço que você Faça suas considerações Bom, agradeço Estar participando Mais dessa etapa Agradecer Os dois palestrantes O Gelto O Ricardo Por muitas informações Garanto que Quem estava assistindo Não se arrependeu E quem não Teve oportunidade De assistir Assista Porque esse Módulo de hoje Veio Para somar muito E o Gelto Também Já está somando E vai somar muito O nosso conhecimento Aqui Principalmente Na questão De fertilidade Que sempre Eu e o Ricardo Conversamos bastante Manejo da fertilidade O solo E adubação na pitaia Então Agradecer a todos Que ficaram até o momento E convidá-los A participar Da próxima etapa Na próxima quinta-feira Já, né pessoal Nós estamos já chegando Quase na reta final Do nosso curso Mas não deixem De participar Das próximas etapas É um curso bem completo E quem não deixou O like ainda O like carinhoso Deixem lá Na descrição Que é muito importante Isso também Para o YouTube E também Dar mais repercussão Para as nossas atividades E boa noite A todos Agradeço Mais uma vez A participação De todos Eu reforço Que o link Que o Gustavo Está falando Está fixo Aqui no chat É o link Do Telegram Todo mundo Que fez a inscrição Era direcionado Para esse link Alguns Não fizeram acesso Mas é por ali Que a gente Está conversando Com vocês Então quem quiser Pode acessar Esse link Ele vai direcionar Lá Para o grupo Do Telegram Dos produtores De Pitaya E a gente Agradece mais De uma vez A participação Deixando o convite Então para a nossa Próxima quinta-feira A gente vai para o Sexto encontro E a gente vai se encontrar Aqui no canal Às 19h Eu peço Novamente Quem ainda não deu Like Deixa seu like Que carinhoso Que também Uma forma De agradecer A participação Dos nossos Instrutores Da noite Eu me despeço Deixando como presente A participação Do seu maneca Essa música Lindíssima Aqui para brindar E encerrar Nosso amor Espero vocês Na próxima transmissão Até lá Na casa ou no apartamento Frutas frescas São bons alimentos Plantar, cuidar, podar, colher Em qualquer canto Dá pra se plantar Com amor O fruto que vamos colher É hora de começar A plantar Para colher melhor Dentro de um vaso No quintal de casa Pendurado no beiral Ou no degrau da escada É bom praticar com filhos Amor e um pouco de som Vamos plantar Ensinar nossas crias Como cresce o campo Caia, lixia, guabiju Guabiramba, groselha Guaraná Grum chama Graviola Guiaba Gravata Uma linda laranjeira Crescendo junto a você Te oferece o que colher Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas É hora de começar A plantar para colher melhor Dentro de um vaso ou no quintal de casa Pendurado no beiral ou no degrau da escada É bom praticar com filhos Amor e um pouco de som Vamos plantar e ensinar nossas crias Como cresce o cambucá E lixia, guabiju Guabiramba, groselha Guaraná Grum chama Graviola Guiaba Gravata Uma linda laranjeira Crescendo junto a você Te oferece o que colher Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas Vamos plantar e pegar bem a manha Vamos plantar e pegar bem a manha Cultivar uma planta bacana E trocar conhecimento De frutiferas orgânicas